Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Multa por radar pode ser cancelada e os veículos multados sem respaldo legal. O tráfico de pessoas considerado a terceira maior atividade criminosa do mundo. Novas regras para o Estatuto do Desarmamento. Como é realizado a escolha de nome das ruas da cidade. Os benefícios da atividade física. Hoje é quarta-feira, 9 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando das multas realizadas por radares. Diversas denúncias fizeram com que o Ministério Público abrisse um procedimento para verificar possíveis irregularidades de radares aqui em Belém. Se comprovadas estas irregularidades, haverá cancelamento das multas nos últimos 5 anos. O Ministério Público do Estado do Pará tem recebido diversas reclamações sobre multas irregulares. São reclamações generalizadas sobre a legalidade ou não de multas aplicadas por radares, muitas vezes escondidos atrás de árvores, muros, postes. Diversas pessoas, Belémense, nos procuraram, dizendo que tinham levado multa, para pensar assim, por excesso de velocidade em locais que ele nem sabia que existia radares eletrônicos. Por essa razão, nós tombamos o procedimento administrativo para investigar onde estão instalados esses radares e qual foi o método adotado pela CEMOB para a instalação dos mesmos. De acordo com o Ministério Público, para a instalação de radares, é necessário levar dois pontos em consideração. O CONTRAN exige que seja feito um breve estudo técnico, estudo técnico e esse conclusivo, dizendo da necessidade do radar e da velocidade a ser permitida no local, bem como garantida a visibilidade. O que a gente tem encontrado aqui em Belém do Pará, são radares colocados em local totalmente ermo, sobre árvore, escondido sobre árvore, ou então atrás ou no lado de poste, quando a visibilidade ali, a gente não está muito garantida. Então, por essa razão, também nós vamos investigar se está obedecido o que determina a lei. Diante disso, o Ministério Público encaminhou um ofício para a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, requisitando respostas às seguintes indagações. Primeiro, em quais locais de Belém se encontram instalados os radares eletrônicos fixos? Segundo, qual empresa especializada realizou os estudos técnicos prévios e necessários à implantação dos mencionados radares? Terceiro, em qual órgão coletivo de imprensa foram publicados os resultados dos estudos? Quarto, quais os critérios adotados para a conclusão da velocidade permitida nesses locais? E, por último, os radares eletrônicos estão instalados em locais de fácil visibilidade pelos condutores de veículos? E após essas respostas aí, nós vamos ver o que é que podemos fazer. Nós, paralela à informação da CEMOB, também estamos monitorando esses radares, ver onde eles se encontram e ver se essa visibilidade está garantida. Se, porventura, sentirmos que ou um ou outro não está sendo cumprido pela CEMOB, nós vamos ingressar em juízo com a ação civil pública solicitando o cancelamento de todas as multas aplicadas pela CEMOB através desses radares nos últimos cinco anos. E ainda falando sobre trânsito, um outro fato está em evidência. Veículos multados sem respaldo legal. Se deparar com várias multas de trânsito proveniente de infrações que você não cometeu, pode ser um dos sinais de que a placa do seu veículo tenha sido clonada. Altamira já teve várias vítimas deste crime. A Polícia Civil e o Detran alertam sobre os procedimentos que devem ser feitos caso você seja vítima. Lei de Anne ficou surpresa quando foi informada pelo Detran que em seu nome havia duas multas de trânsito no valor de R$ 191,00, registradas no município de Cametá. O problema é que ela nunca esteve nessa cidade. Outra multa no mesmo valor também foi registrada, dessa vez em Altamira. Em março de 2000 e desse ano agora, eu fui tirar o boleto, eu fui imprimir o IPVA da minha moto no Detran. Chegando lá, a moça me informou que tinha três infrações. Duas de Cametá e uma aqui de Altamira. Sendo que eu nunca estive em Cametá, não conheço essa cidade e nem sei para onde fica. Lei de Anne desconfia que a placa da moto dela tenha sido clonada. A frentista disse que já fez os procedimentos formais para tentar resolver o problema. Mas até agora, nem os órgãos de trânsito e nem a polícia teriam solucionado o caso. Cheguei no Demutran, eles me deram um papel lá que eu tinha que fazer, fazer boletim de ocorrência, tirar xerox de identidade, CPF, um monte de coisa e mandar para Cametá. Mandei e já tem uns três a quatro meses que nada, ninguém retornou, só veio uma carta de notificação que eles receberam, mas até agora nada. Voltei no Demutran, chegando lá, eles falaram que eles não podem fazer nada porque a moto está daqui. Foi no Detran daqui também, eles falaram que eles não podem fazer nada por mim. O mesmo problema aconteceu com essa mulher que não quis ser identificada. Ela desconfiou que tivesse tido o veículo clonado quando foi abordada por um rapaz que disse que teria comprado a moto dela. Eu estava no meu trabalho e chegou dois homens, né, querendo ver o documento da moto para transferir que ele tinha comprado a minha moto. E aí eu falei para ele que eu não estava vendendo uma moto, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né. E aí ele já se irritou, né, ele se irritou porque ele disse assim, a mulher está louca dizendo que eu roubei a moto dela, como assim, eu estou comprando a moto. Ao ser alertada por uma colega de trabalho e também ao olhar as imagens das câmeras de segurança do trabalho, a vítima percebeu que o homem estava em uma motocicleta igual a dela e com a mesma placa. A mulher imediatamente olhou as informações do veículo dela no sistema do Detran e teve uma surpresa ao constatar que havia multas a serem pagas. Ele saiu e a moça que trabalha comigo foi fechar a porta. Quando ela trancou a porta, ela anotou a placa da moto que eles estavam. Eles estavam numa, a mesma placa da minha moto que ela anotou. E a minha moto estava estacionada também na frente da clínica. E na filmagem das câmeras daqui da clínica, tem na hora, no momento que eles saem, eles saindo os dois numa moto igualzinha mesmo a minha. Aí, na hora que ela me deu a placa, que eu fui, corri para o computador e fui olhar e estavam as multas tudinhas, sem capacete, condutor e passageiro sem capacete. As duas multas foram feitas ali na Joaquim, no bairro de Brasília, João Coelho, no bairro de Brasília. E foi a partir desse momento que eu comecei a correr atrás, né? Fui no Detran para tentar entender por que que outra pessoa estava com a placa da minha moto. E o Detran pediu para eu ir na delegacia fazer o BO. Eu fiz todo o procedimento. O homem que procurou a vítima para falar do veículo nunca mais apareceu. Ele estava com a farda, que tinha um nome na blusa, e eu também cheguei a ir lá e conversei com esse cara. Ele disse que ele não conhecia o homem que estava com ele, que ele nunca tinha visto, que estava na moto, né? E aí eu fazia o quê? A moto não estava na oficina dele, eu não podia fazer nada, né? Eu cheguei a ir lá no local. Agora, eu não sei se esse cara alertou o outro e depois disso também ele pode ter tirado a placa da moto. Porque até hoje eu consigo entrar, eu entro no sistema e as multas que tem é as duas que eu não consegui, não apareceu mais nada. A clonagem acontece quando os fraudadores copiam a placa de outro veículo com as mesmas características, como cor, modelo e ano. Assim, os criminosos podem trafegar pelas vias sem se preocupar com qualquer infração cometida. A clonagem de veículos é crime previsto no artigo 311 do Código Penal. A pena pode variar de 3 a 6 anos de reclusão. Alguém furta ou rouba um veículo em uma cidade e ele esquenta aquele veículo roubado com as informações do seu veículo. Então, o veículo que foi lá, que está na cidade distante da sua, ele é um veículo roubado. E para tanto, o que é que os ladrões, o que é que a quadrilha faz? Eles arranjam um documento quente e todas as informações que você tem no seu veículo, eles passam naquele documento. Ou seja, o veículo tem que ser com características semelhantes à sua. Segundo o DETRAN, ao perceber que o veículo foi clonado, a vítima precisa registrar a ocorrência e procurar os órgãos de trânsito para informar a situação. Quando isso acontece, a pessoa tem que ir logo na delegacia e fazer uma ocorrência. Fazer o processo. Se for cada órgão, ele é responsável por aquilo. Então, você tem que se dirigir. Por exemplo, tem o DETRAN aqui. Se for do DETRAN, tem que vir aqui com a gente que a gente encaminha para Belém, setor jurídico. Se for, por exemplo, o DETRAN, tem que ir no DETRAN. Se for um outro departamento municipal de outra cidade, tem que fazer o contato com aquela cidade para pegar o formulário para poder fazer a defesa, ou recorrer, mandar o documento para que seja tomado providência. Mas, para as vítimas que já fizeram todos os procedimentos necessários, o problema tem ido bem além do valor das multas a serem pagas. As vítimas perderam pontos na carteira de habilitação. Leidiane corre o risco de perder a CNH e a outra vítima nunca recebeu resposta sobre o caso. Até então, o que está acontecendo mais é sobre a minha habilitação. A minha habilitação com essas três infrações que eu não cometi, eu estou com 21 pontos na minha carteira, posso perder ela por erro de pessoas que eu não sei nem quem é e numa cidade que eu nunca nem tive. Os golpes aplicados por meio de smartphones já representam 15% das fraudes na internet. Esta é a conclusão de um estudo feito por uma empresa de Curitiba que monitora crimes virtuais em todo o Brasil. Segundo o levantamento, os golpes por meio de telefone e celulares ocupam a segunda posição do total de fraudes na internet. Só perdem para os e-mails falsos que, ao serem abertos, espalham vírus pelos computadores. Ainda conforme a pesquisa da empresa de comunicação, os casos de invasão de celulares em todo o país aumentaram 55% só no último trimestre. O criminoso consegue o número do celular da vítima e ativa a linha em outro chip. Com a linha habilitada, baixa o aplicativo do banco e faz as transações como se fosse o dono da conta. A dica é, sempre desconfie de mensagens enviadas por bancos e operadoras. Na dúvida, ligue para as empresas. E vamos falar agora sobre tráfico humano. No início do mês de agosto, uma data chamou a atenção para um problema de grande impacto social, o tráfico de pessoas. O crime é considerado a terceira maior atividade criminosa do mundo e faz diversas vítimas aqui na região amazônica. Todos os anos, 2 milhões de pessoas são levadas de sua casa. O destino são situações como trabalhos em condições análogas à escravidão, exploração sexual, extração de órgãos, adoção ilegal e qualquer tipo de servidão. A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 21 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano. No Pará, a Comissão de Justiça e Paz da CNBB atua para o enfrentamento desse crime. Nós moramos em um estado onde a gente diz que é um estado de fronteira, porque nós estamos entre duas regiões que existe um fluxo, nós sabemos, muito grande, um movimento muito grande, que é justamente Cayena, que é a Guiana francesa, e Suriname. Então, o nosso olhar é um olhar com uma incidência política muito grande, nós queremos isso, incidir politicamente, ajudar também no enfrentamento desse crime através de ações preventivas. As mulheres são as principais vítimas do crime. Em seguida, vêm as crianças. O destino de muitas é a exploração sexual. Na região do Marajó, área de atuação de irmã Enriqueta, houve um aumento nesses casos nos últimos anos. Só em 2017 foram denunciadas 365 explorações sexuais, uma média de duas vítimas por dia. Aqui na região, por termos realidades extremamente pobres, nós temos também um fluxo muito grande de pessoas que saem dessa região onde a pobreza é maior, em busca daquilo que a gente chama de melhoria de vida, porque as pessoas vão buscar exatamente uma mudança, e elas querem uma mudança rápida, pelo contexto de miséria em que vivem, e aí saem enganadas para buscar emprego, e na verdade esse emprego é apenas, a proposta de emprego é uma denominação errada, enganosa, uma proposta enganosa, mas quando ela chega lá a realidade é totalmente diferente. E aqui no estado do Pará, pelos casos que nós temos atendido e encaminhado para o procedimento legal, as pessoas são enganadas mais para ir para a Guiana Francesa, Suriname, mas também tem para outros países, onde as pessoas estão indo, algumas têm retornado, outras não conseguimos ajudar no procedimento, que essa pessoa seja encontrada em outro país e retorne. O tráfico humano é a terceira maior atividade criminosa do mundo. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, ele movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Neste crime, os direitos são violados e a vida humana se torna uma mercadoria. Cabe às instituições o papel de informar a sociedade civil e criar políticas de enfrentamento do tráfico. O movimento é bem maior do que as nossas forças para enfrentar. E aí cabe-nos, acho que todos nós, um olhar muito mais abrangente sobre o movimento dessas situações e a necessidade que nós temos de investir em formação e formação. É uma necessidade enorme das escolas estarem alertando, as próprias universidades abrirem espaço para essa discussão, porque é uma realidade, o tráfico de pessoas é uma realidade que não está distante de ninguém. Ela está presente, o movimento para estar dentro de casa, como ela está dentro da escola, ela está dentro da universidade, ela está dentro dos clubes de futebol, nas chamadas escolinhas de futebol, porque existe um movimento muito grande, e nas organizações da sociedade, seja ela das mais variadas, como a gente tem encontrado aí grupos, onde a gente tem visto meninos e meninas saindo assim de forma acelerada para outros lugares, seja para o tráfico interno ou externo, como nós chamamos, quando vai para outro local. E o programa Diálogo Aberto, de amanhã, quinta-feira, vai debater sobre o tráfico de pessoas. Você pode enviar perguntas sobre o assunto pelo nosso WhatsApp, 988023444. O Diálogo Aberto vai ao ar às nove da noite. E agora vamos falar da alteração no trânsito de Belém, em razão das obras de duplicação, drenagem e pavimentação que estão sendo realizadas na Avenida Bernardo Saião, entre a Avenida José Bonifácio e a Travessa Rui Barbosa. A rota dos ônibus que trafegam pela via no cruzamento com a Avenida José Bonifácio sofreu alteração e, de acordo com a Prefeitura de Belém, a previsão é que a interdição dure 30 dias. De acordo com a Prefeitura, os serviços executados na via são necessários para que o assentamento das aduelas no trecho aconteça. Por conta de tudo isso, o trânsito na Bernardo Saião, a partir da José Bonifácio, será desviado para a Barão de Garapé-Meri. E os ônibus que fazem essa linha seguirão pela Barão. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Uma campanha está mobilizando as redes sociais desde ontem. O bebê Salomão Gonçalves Pinheiro, recém-nascido, precisa de leite materno com urgência. A mãe da criança faleceu por causa de complicações durante o parto. Quem estiver interessado em doar leite materno para a família, pode ligar para o Banco de Leite Humano da Santa Casa do Pará e solicitar o recolhimento da doação. Profissionais do projeto Bombeiros da Vida do Corpo de Bombeiros irão até a residência para recolher o material. É importante identificar o recipiente com o nome do bebê Salomão para a sua doação ser direcionada. O número para contato é o 4009-0374 ou 4009-2311. O 13º Festival de Música Obidense, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2017, em Óbidos, no Oeste do Pará, teve edital lançado na última segunda-feira. O festival tem o objetivo de valorizar a música, compositores, intérpretes, além de promover a diversificação e o acesso à cultura e ao lazer. Faz parte da programação de comemoração aos 320 anos do município de Óbidos, que será celebrado no dia 2 de outubro. As inscrições podem ser feitas de três maneiras. Pelo e-mail femob2017.com, pelos correios com postagem confirmada até o dia 31 de agosto ou presencialmente na Casa de Cultura, localizada no Centro de Óbidos, até o dia 8 de setembro. As premiações são, para o primeiro colocado, R$ 5 mil mais troféu, para o segundo colocado, R$ 3 mil mais troféu e para o terceiro colocado, R$ 2 mil mais troféu. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você envia sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição novas regras para o Estatuto do Desarmamento, como é realizado a escolha de nomes para as ruas da cidade e os benefícios da atividade física. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre desarmamento. Algumas lacunas do Estatuto do Desarmamento foram preenchidas com novas regras que trazem alterações que flexibilizam prazos. Entre as alterações estão validade de porte de armas ampliado de 3 para 5 anos e o atestado de capacidade técnica que prova a habilidade para manusear uma arma que antes era renovado após 3 anos e agora pode ser feito em 10. O Estatuto do Desarmamento é uma legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente, mas existem algumas lacunas que podem ser regulamentadas por decreto presidencial, por portarias e de lá pra cá algumas mudanças foram feitas. As mais recentes que eu posso citar foi a mudança com relação à validade do registro de armas que passou de 3 a 5 anos. Tem a questão também do laudo de capacidade de aptidão que agora tem a validade de 10 anos. Temos também a questão do atirador esportivo que antes não poderia andar com a arma municiada pronta pra uso até o seu local de treino e agora já pode, segundo a portaria expedida pelo Exército que é quem controla essa questão dos atiradores esportivos. Uma das principais vantagens das novas regras é o fato de a polícia poder utilizar as armas apreendidas. Antes, essas armas eram destruídas ainda que estivessem em boas condições. Anteriormente, as armas apreendidas eram obrigatoriamente destruídas depois de serem periciadas. Elas eram encaminhadas para o Exército para destruição. Agora a polícia pode, e o Exército também, usar essas armas apreendidas desde que tenha autorização judicial e que estejam em boas condições de uso. As novas regras não trazem grandes alterações no Estatuto e não mudam quanto a ter posse ou porte de armas. Na verdade, as mudanças não são, na minha opinião, não são tão significativas. A mudança do prazo de 3 para 5 anos, a pessoa que tem condições de ter uma arma por 3 anos passa a ter condições de ter por 5 anos. E isso pode ser prorrogado, desde que a pessoa mantenha as mesmas condições. Se a pessoa for presa, automaticamente ela perde esse direito de ter arma. Então, a mudança do prazo de 3 para 5 é mais uma questão de evitar que o cidadão venha com mais frequência na polícia fazer todo o processo de renovação. Para adquirir a arma de fogo, que é diferente de portar, o primeiro passo para portar a arma é você adquirir a arma. Necessariamente tem que preencher alguns requisitos. Tem que ter 25 anos de idade, no mínimo. Certidões de antecedentes criminais, não pode ter nenhum tipo de condenação ou responder processo criminal, especificamente. Comprovar a efetiva necessidade da arma de fogo. Tem que ter um teste de aptidão, teste de aptidão técnica e um teste psicológico, também comprovando que você tem condições de usar a arma. Além disso, o pagamento de taxa e o comprovante da necessidade é de você adquirir a arma, está certo? Esse é para você ter a arma em casa, registrada, você não pode portar a arma. Para você portar, é uma solicitação a mais que você fazer um novo processo que vai passar pela Polícia Federal para análise. E, além de todos esses requisitos da aquisição, você também tem que mostrar que exerce uma atividade de risco ou que está sob alguma ameaça à sua integridade ou de sua família. As penalidades para quem for flagrado com posse ou porte de armas de forma irregular variam de acordo com o crime. A posse ilegal de arma de fogo, que é o fato do cidadão ter arma ilegal em casa ou no local de trabalho, é um crime de detenção de um a três anos. Já o porte ilegal, que se divide em duas situações, o porte ilegal de arma de calibre permitido e o posse ilegal de calibre restrito. Nesse caso, as penas são mais duras, são penas de reclusão de dois a quatro anos para o caso de calibre permitido e de três a seis anos para o caso de porte de calibre restrito. O calibre restrito é aquele que ele é específico das forças policiais e as forças armadas. Então, o cidadão não pode, em hipótese alguma, ter uma arma dessa. Com a chegada do período de verão, o aumento das temperaturas contribui para aumentar o número de ocorrências de incêndios em vegetações e em centros urbanos. Prevenir continua sendo a melhor solução. Dados do corpo de bombeiros do estado do Pará mostram que de janeiro até esta semana já foram registradas 716 ocorrências de incêndio no estado. Desse total, 422 ocorrências foram somente no mês passado, justamente pela predominância do clima seco no estado. O corpo de bombeiros recomenda da população a não fazer a queima de lixo doméstico sem critério e por conta própria, já que pode tomar grandes proporções nesta época do ano. Além disso, não jogar cigarros nas estradas também é uma dica importante. ruas, travessas, avenidas, rodovias. São muitas as nomenclaturas das vias por onde circulamos diariamente, mas o que caracteriza essas vias? O que define esses nomes? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece um conceito, mas município, estado e união podem nomear de acordo com a necessidade do espaço. Augusto Montenegro, Mário Covas, Arthur Bernardes, vias conhecidas de Belém que no passado eram rurais, chamadas de rodovias e hoje, no centro urbano, se transformaram em avenidas. A mudança acontece de acordo com a transformação do espaço. O Código de Trânsito define as vias em urbanas e rurais. As rurais se subdividem em rodovias e estradas, com diferenças simples. A primeira é pavimentada e a segunda, não. Em maneira de linha geral, as vias se classificam em urbanas e rurais. As rurais são as estradas e as rodovias e cada ente, vamos dizer assim, união, estado e município tem essa, digamos, a competência para gerir o trânsito na área. Quando nós temos as rodovias estaduais, elas são competências da união, por isso são chamadas de BR, é a abreviatura de Brasil. Nós temos as rodovias estaduais. cada estado põe a nomenclatura do seu estado. Não é à toa que no Pará é chamada de PA. São rodovias de competência do estado. Em Natal, por exemplo, Rio Grande do Norte, não se chama PA, se chama RN, Rio Grande do Norte. É RJ, Rio de Janeiro. Então, é uma nomenclatura que se, por exemplo, você aqui do Pará for em outro estado no Maranhão. Qual é essa, perguntar assim, qual seria o número dessa PA? Eles vão dizer, o que é PA? Eles não desconhecem. Na verdade, vamos falar, não, aqui é MA, que é do Maranhão. Então, esse é um conceito que é utilizado de estado para estado. Quando eu passo para a área urbana, o código utiliza conceitos diferenciados. Temos chamado vias arteriais, são as vias maiores, as avenidas, propriamente ditas. Elas atravessam grande área da própria cidade. Nós temos um exemplo aqui da Almirante Barroso. Ela inicia no entroncamento, ela vai até a lição brasa, ela passa por vários trechos, ela é bem larga, bem ampla, ela tem várias pistas. Num conceito do código, ela é chamada de via arterial, mas a prefeitura o denominou como avenida Almirante Barroso. Nós temos outras que são na mesma proporção. A avenida Augusto Montenegro, a avenida Pedro Miranda e a avenida a gente obtém curto, são vias largas, extensas. Pelo código, são vias arteriais, elas irrigam o trânsito por várias áreas da cidade e as que cruzam por elas pelo código chamado de vias coletoras, porque elas coletam o trânsito que está na principal e transfere para as laterais. Nós temos, por exemplo, a Travessa Maitá, a Travessa Vileta, nós temos, entre outras, que cruzam essas principais, mas isso depende muito de cada prefeitura. Cada cidade tem a sua forma de gerir o seu trânsito, cada prefeitura, cada órgão municipal, visualize e administra como ele entende, dando uma espécie de importância àquela via, chamando de avenida, travessa ou rua. Embora o Código de Trânsito contemple conceitos, rodovias, estradas, ruas, avenidas, travessas e outras nomenclaturas são modificadas de acordo com a necessidade do dono desse espaço, que pode ser município, estado ou união. Mas esses nomes não mudam por acaso, são feitos a partir do fluxo, quantidade de veículos e outros estudos que comprovem a mudança daquela via. Desde o Código de 97, seguindo uma tendência da própria Constituição, que é a da municipalização do trânsito, as prefeituras têm autonomia total para transformar as avenidas, as ruas, as travessas em uma avaliação realmente de fluxo de trânsito. A avenida, vamos dizer assim, é de uma hierarquia maior, ela contempla várias faixas de pista, ela atravessa vários pontos da cidade, ela flui o trânsito em vários bairros. Já as travessas, não, elas cruzam essas principais, elas irrigam o trânsito na lateral, às vezes só em um ou dois bairros. Então, esse estudo, essa análise, ele cabe ao município, que dentro realmente dessa fluidez, desse crescimento urbano que nós estamos vivenciando, vai transformando as vias de acordo com realmente a necessidade, a importância, a fluidez. Belém, por exemplo, é uma cidade com 425 mil veículos em circulação, só registrados em Belém, e das outras cidades que circulam por Belém. Então, precisa de sempre um estudo continuado de mobilidade, de circulação, e a feita que o trânsito for fluindo, aumentando essa frota, a importância, as ruas vão se transformando para melhor atender a população. E agora vamos falar de educação. Seguem abertas as inscrições para o vestibular indígena 2018 da Universidade Federal de Roraima para ingresso de alunos nos cursos de graduação. Ao todo, são 194 vagas para 18 cursos. Somente a formação em gestão em saúde coletiva que é destinada a candidatos não indígenas. Para efetivar a inscrição, é necessário preencher a ficha de inscrição e também um questionário socioeconômico. Isso tudo está disponível no site da instituição que é www.ufrr.br barra CPV que é a sigla de Comissão Permanente de Vestibular. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E as inscrições custam R$ 50 e seguem até esta sexta-feira e podem ser realizadas no site da instituição www.ufrr.br E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Música Em Belém, a previsão é tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 24 a 34 graus. Já no Nordeste do Estado, em Paragominas, a previsão é de sol ao longo do dia. Chuvas não estão previstas para a região. A temperatura mínima prevista é 22 graus e a máxima 34. E em Sinop, no Estado do Mato Grosso, o sol aparece durante todo o dia sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 34. Música Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em idade própria podem receber a certificação de conclusão através do Enseja, exame nacional que está com inscrições abertas. As inscrições são gratuitas e vão até o próximo dia 18. Elas devem ser feitas exclusivamente na internet pelo portal do Inep. O Enseja, exame nacional para certificação de competência de jovens e adultos, é direcionado àqueles que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade própria. Para participar do Enseja, o estudante precisa ter no mínimo 15 anos completos na data de realização do exame para quem busca a certificação do Ensino Fundamental e para quem busca a certificação do Ensino Médio, a idade mínima é 18 anos. O exame será aplicado no dia 22 de outubro e é dividido em quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. A Fundação Cultural do Pará por meio do Grupo de Teatro Alto da Lua Crescente, formado nas oficinas do Curro Velho, apresenta o espetáculo O Presente de Cinhazinha, a comédia do boi Raio de Luar, na próxima quinta-feira no Teatro Margareda Esquizazapa às 19h30 com entrada franca. O espetáculo conta histórias de três bois que viajam para um festival folclórico e o motorista do caminhão que conduz esses animais descobre que eles se comunicam e entende a linguagem deles a partir daí a trama se desenrola. O espetáculo é voltado para a família e acontece amanhã a partir das sete e meia da noite no Teatro Margareda Esquizazapa no Centur. E o melhor de tudo, a entrada é franca. Carolina Guimarães para o Nazara Notícias. E vamos reforçar a campanha que está mobilizando as redes sociais desde ontem. O bebê Salomão Gonçalves Pineiro, recém-nascido, precisa de leite materno com urgência. A mãe da criança faleceu por causa de complicações durante o parto. Quem estiver interessado em doar leite materno para a família pode ligar para o Banco de Leite Humano da Santa Casa do Pará e solicitar o recolhimento da doação. Profissionais do Projeto Bombeiros da Vida do Corpo de Bombeiros irão até a residência para recolher o material. É importante identificar o recipiente com o nome do bebê Salomão para a doação ser direcionada. O número para contato é o 4009-0374 e o 4009-2311. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando dos benefícios das atividades físicas, a prática que faz bem para a mente e para o corpo e ajuda a prevenir e tratar doenças. Mas será que o brasileiro tem o hábito de praticar exercícios? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo IBGE verificou como anda a prática no Brasil. Sempre que possível seu evangelista faz caminhadas e exercícios na Academia ao Ar Livre. A prática ajuda o a se sentir melhor. Eu sempre fiz atividade física, fui militar e tal, fui naval, então eu sempre fiz atividade física. Então alguns problemas de repente na vida da gente, a gente para por um tempo, mas depois sente a necessidade de reiniciar. Isso que eu faço, né? não vou à Academia, nada, para mim é suficiente isso aqui, essas caminhadinhas para mim é suficiente. Se exercitar, um hábito que requer força de vontade e que traz benefícios inúmeros. Os principais benefícios que eu posso citar de cara logo é a função cardiovascular e respiratória. Nós somos feitos por movimento e a gente precisa de um combustível. Esse combustível é oxigênio. E através dois exercícios físicos a gente consegue fazer com que o nosso corpo fique mais preparado para captar e utilizar esse combustível. mas para quem ainda não faz parte dessa porcentagem o educador físico dá a dica. Primeiro, começa. Nem que seja com aquela preguicinha que todo mundo tem mas que aos poucos o próprio exercício físico vai fazendo com que ela precise daquilo. O exercício físico a gente fala que ele vicia. Ela vai querer cada vez mais e aí de novo eu falo a boa orientação vai fazer a diferença no resultado porque esse vício pode ser positivo ou pode ser negativo. O Pará é o sétimo colocado no ranking nacional de prática de esportes. A pesquisa do IBGE mostrou que 26,7% da população paraense pratica esportes como futebol e natação. Em contrapartida, o Estado é o 25º colocado no ranking nacional quando se refere à prática de atividades físicas. Apenas 11,9% da população paraense pratica atividades como caminhada e corrida. Em relação à prática de esportes a pesquisa do IBGE mostrou que é mais comum entre o sexo masculino. 31,7% dos homens no Brasil praticam esportes sendo os mais comuns futebol, ciclismo e artes marciais. Já as mulheres esportistas representam 16,9% da população feminina. Entre os sexos e os esportes mais comuns são a dança e balé, a ginástica e a caminhada. Porém, o educador explica que não existe indicação de exercício por gênero. Mais indicado não tem. O que tem é a vontade da pessoa em praticar. O importante é que ela se sinta bem. Que o exercício vai favorecer com que a serotonina no final, aquela sensação de prazer, de bem-estar faça com que ela se sinta bem e queira repetir. Aí o gênero não vai influenciar muito. Outra dúvida comum de quem quer começar a praticar atividades físicas é qual escolher. E se deve ou não procurar uma academia. Fundamental é que a pessoa se movimente, certo? Ela não fazer nada e fazer um pouquinho correto. Tudo bem. A gente tem acesso à informação muito rápido. A questão é quando ela faz algo pouco e errado. Tem muitos exercícios que é de moda. Por exemplo, os exercícios intervalados de alta intensidade. A pessoa lê na internet e tenta fazer só o risco de lesão imenso. Seu Edilson faz caminhada três vezes por semana. Uma atividade leve e consciente. Ele sabe da importância de se exercitar. Você se mantém muito mais disposto, né? O teu sistema imunológico ele melhora grandemente sem se aperceber que todas as pesquisas que foram realizadas no mundo têm ligado a longevidade aos exercícios físicos bem como também a nossa alimentação. Então, não só o exercício físico é importante. A alimentação é de fundamental importância para manter o nosso organismo saudável, salutar e que a gente venha e envelhecer com disposição e muita saúde. A atividade física é ainda mais eficiente se combinada com uma boa alimentação e com o apoio de outros profissionais da saúde. Tudo que vai influenciar é a orientação que ela vai receber. Procurar os profissionais adequados dependendo do nível. Começar pelo médico até chegar no educador físico dependendo do nível de lesão que ela esteja passar por um fisioterapeuta por exemplo e depois chegar num profissional que acompanhe e faça realmente que ele tenha resultados positivos com o exercício físico. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou de entrevistas você pode enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Música 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 Música